E aí galera, bom? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu e dessa vez eu trago pra vocês aqui Mais um Pokémon Champion e dessa vez eu vou estar começando tudo de novo nesse trem aqui E mano, eu vou seguir a dica de vocês no comentário pra fazer um xiste Porém eu vou fazer daquela maneira que eu falei pra vocês Então provavelmente que hoje saia o episódio em sei lá de 30 a 40 minutos Não sei quanto tempo vai ser, mas vai ser um episódio bem longo Mas enfim, deixa eu ver, eu já previ meu Pokémon Por que que eu esperei ficar à noite? Pelo simples fato de eu querer capturar um Pokémonzinho Que é o Gleagor Eu quero estar capturando ele pra tentar fazer um Gleagor aí muito zicoso Então eu quero pegar bastante Pokébola aqui Deixa eu pegar bastante, bastante Pokébola Porque eu quero capturar um monte, o máximo que eu puder Pra tentar ver se vem um Adamant Vim no Adamant e já fica bala Já fica bala nesse trem Então já deixa aquele like boladão Não esqueça de conferir os comentários Não esqueça de conferir os comentários Não esqueça de conferir a descrição do vídeo Onde lá está o meu Twitter, minha página no Facebook E também tem o meu Instagram Então não deixa de conferir lá, belezinha? E também deixa de conferir o nosso site do canal Deixa eu continuar matando aqui Deixa eu ver quantos Pokébola 60, acho que 60 já é o suficiente Então beleza Vamos aqui continuar Continuar não Aproveitar que aqui é o Pântano Aqui nasce bastante Nasce bastante, não, nasce É Aqui já tem um Deixa eu ver se eu consigo capturar esse aqui Imagina de primeiro assim Um Adamant Já fico felizão Aí eu quero ver onde nós vamos conseguir O item dele O item dele é meio complicado O que é aquele Dente Dente, garra, não lembro O que é pra mim É um dente Aquilo vai ser um dente É isso aí Vamos lá Vai, fio Entra aí Ele é tão bonitinho Eu queria um Shine, mano O Shine dele é tão zica, parça Mas é meio difícil conseguir um Shine Eu não sei que eu Não, bom Sei lá, né Vai que Sei lá, mano Agora é louco Mas ele também é bonitinho Ele é rocinho, bonitinho Dá pra fazer um bem legalzinho Eu vou fazer um muito zica, mano Nossa, vocês vão ver Vai dar muito dano Vai ser tipo Daneira, mano Vai levar tudo O famoso Gliscor Sweeper Rebentar é tudo Nesse trem aqui Vocês vão ver, meu pai Vocês vão ver Mas ele tem que ser Adamant Se não for Adamant Não vai rolar Sem ser Adamant Não dá Nossa, mano Mas é difícil, hein Poxa vida Por que ele não vem ser meu? A moralzinha Pô, tá acabando minhas batatas já Vou pegar mais batata Mais batata Depois eu tenho que lutar com o treinador Lá Ele mais batata Porque de boinha Como eu tenho um Siptail Eu levo muito easy Aqueles Pokémon da batata Mano Ele não vem, velho Não quer ficar, não Caraca Nunca vi um Cligger Demorar tanto assim Tem um Cligger Poxa Por que? É que eu não tenho Pokémon Pra lutar com ele Não adianta que ele lutar Pra ele que eu vou matar Ah, mano Que ódio Olha isso Ele deve estar bugado Não é possível Não é possível, mano Não é possível Venha Seu filho da mãe Aê, veio Qual o nome que eu posso Colocar nele, mano? Não sei Vamos ver como é que ele veio Ah, ele veio meio Não gostei Mas deixa eu vir aqui Eu preciso Não pode dizer pra vocês Qual é o meu Pokémon? Pode tirar aquele paralisar dele Beleza Preciso vir Preciso vir aqui Pegar uns pãozão Bão Pegar uns pão muito bão aqui Que rapidão Aqui só na lâminas Nossa Aqui eu opo muito Olha Eu vou pro lado 70 já já, mano Que é muito Muito fácil Pra aqui, mano Na moral Eu levo aqui Só no Unheat Só no Unheat Aí, ó Beleza Pegamos uns pãozão bão Deixa eu ver algumas coisas Se não tem alguma coisa interessante Aqui vai que tem algum item Aqui eu já Pego pra mim já Pra nem saber Não tem aqui Não tem É Não tem nada Que seja Bão Mas enfim Vamos continuar aqui Que eu preciso achar mais e mais Desses pokémons Só que aqui eu só achei um Hum Eu quero achar mais É que é meio difícil É um pokémon meio chatinho De spawnar Na real Se eu ficar mais tempo Aqui vai começar A dar bastante spawn Mas tá ficando de dia Já, mano Para com isso Fica de dia, não Aqui tem um boss ultimate Pô, na moral Não vai spawnar mesmo Mano Tinha até medris Medrisvus Aqui, mano Aí que tá ficando de dia Já, velho Ah, não Aí 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 azeda O pau da chulepa, mano Não dá, não Ó, o Rojo Rojo também é um pouco Muito bom Um Buhu Hum Eu quero mais Gligar Só um não, parça Só um não Ah, não Tá ficando de dia Ah, não Ah, não Ah, não Vou ter que esperar ficar de noite Não Assim, não Assim não dá, mano O que eu vou fazer Para ficar de noite Mas o que é isso aqui O que é isso aqui Cuidado Cão bravo Casinha do humilde Prózido Meu Deus Como é que ele já tem isso Meu Deus Ô, Prózido Muito obrigado Que o Deus Goku lhe pague Nossa, tô felizão agora, hein Parece que Depois disso aqui Eu vou fazer uma plantação Super escondida E vou O que eu vou fazer Eu vou ter um monte Disso aqui E vou ficar Bão Eu vou poder Sair captando uns Pokémon mais louco, mano Mas eu quero mais de um Gligar Não o que eu vou ter que fazer Vou ter que ficar upando Ali Até ficar a noite E eu sair a caça Do Gligar de novo Ó, aqui tem um Heracross Mó louco E aí, Heracross Bão Quem lembra do nosso Parrudão Nossa, nosso Parrudão Era bão, hein Arrebentava todo mundo Parrudo era zica, hein Tio Quem lembra do Parrudo Quem quer que o Parrudo Volta a digitão Mentira Ele tem que conseguir Ainda o nosso Nosso querido O Ferbras de novo Mas o Ferbras vai ser difícil Meu Nossa Senhora O Ferbras vai ser Um pouco mais difícil Que tem para ele conseguir de novo Mas eu vou pra batalha Mas agora Primeiro eu quero O meu Gligar Mas acho que Já já fica a noite Então Já já não Vai demorar um Um Muito Mas quando fica a noite Nós só sai capturando tudo Que isso Que isso aqui, meu parço Que Pokémonzinho Mais doido Ali tem o Psyduck Hum Não, não, não tem Então eu tenho que ficar nessa região Nessa região aqui mesmo Ah, tá parecendo bastante Polly Porque tá chovendo Olha, já tá começando a ser Já uns outros Pokémon loucos Aqui, mano Se você assinar O que daqui a pouco Já Pou Já veio o nosso querido E lindo Pokémonzinho O que que eu vou fazer Olha, parecendo uns Pokémon louco lá Vai começar Espero que daqui a pouco nasça Porque eu preciso O que é isso aqui lá O que é isso aqui lá Não, não é Não é ainda que eu preciso Eu tenho que esperar ficar a noite Não adianta De dia não aparece É muito difícil É o spawn height dele De dia muito baixo Mas vamos ficar roupando Aqui no pãozeiro Porque o pãozeiro É o que nós aguenta Ou esse aqui Eu aguento Deixa eu ver que Pokémon é Ih, rapaz Aguento não Ele é meu cálcio Ele é azedo Então vamos ficar nesse aqui E até eu ficar nesse aqui Bom, vamos ficar nesse aqui Até aí, beleza? Então vamos ficar bem boladão Nisso aqui Amor? Oi? Pode ficar falando comigo aqui Tá bom Eu sigo Pra quem não tá entendendo O que tá miando aí Fazendo mil Mil é o mil Ele quer que vocês saibam Que é o mil, gente Ele é o mil É, exatamente Quem não sabe quem é o mil É o gatinho da adulta Vou ficar aqui até ficar a noite Boa sorte, Mourmet Demorou um bom tempo aí Vai Super fatigoso Eu tenho muito bom Um, dois, dois, três Um, dois, dois, três Se inscreva no canal 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 E aí 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 Meu sonho Meu sonho Eu sou de química Eu não sei porquê Ela nunca deixava mexer nos bagulhos lá do colégio Porque eu falava pra ela que meu sonho era explodir aquela sala inteira Ah, então tá explicado E ela nunca deixava Nunca, sério Ela ficava muito perto de mim quando eu começava mexendo nos bagulhos loucos lá E ela não gostava de me levar pra lá Porque uma vez eu fiquei dançando com o esqueleto Nossa, ela quase me arrancou Laçando na pancada Meu Deus Imagina se eu quebrasse aquilo Nossa, eu acho que ia ter que dar meu sonho Que é mó caro É tipo isso Mais ou menos eu presto disso nos esqueletos assim Eu era mó top esqueleto lá, mano Ela falou Meu Deus Esse negócio aqui é de Nem mármore Sei lá o que ela falou lá, mano Parecia osso mesmo, bagulho, mano Mó louco Aham Eu sei como é que é Na faculdade tem os de verdade E os falsos Era muito zica, mano É muito legal Eu fiquei dançando O que que eu fiquei dançando É lá que eu danço Mas eu sei que eu peguei É doença Eu comecei a andar com ele na sala e tal Eu peguei na escola A professora entra na sala assim Com as caiduras no chão Eu saí furando o dedo de todo mundo Deu mó BO Meu Deus Eu queria ver o sangue de todo mundo, né Oxi Claro Padrão, né Todo mundo tem direito Eu gastei tudo bagulho lá Sei que a professora falou que Só o que eu gastei lá Foi tipo uns 3 mil Mas tudo bem Que delícia É nóis Vai ficar disso Minha sala ficou proibida O resto do ano de entrar no laboratório Nossa É nóis, turma Abraço pra quem me assistiu Ah, vai fazer o que? Se não é no meta o louco, quem mete? Exatamente Ah, mas eu nunca quebrei nada Nunca quebrou nada? Não Tem certeza? Não, peraí que tem certeza O legal era ficar vendo no... Não é telescópio É um bagulho que parece telescópio Mas não é telescópio Microscópio Nossa Super parecido Não, é Não, ó Os dois tem mesmo com os cóspio Então é algo parecido Para Super parecido, amor Não, não são iguais De formato Mas o nome é parecido Eu achei que quando tu tava falando parecido Achei que era de formato Não De nome mesmo Pior que ver em microscópio é bem legal Sim, mano Eu ficava ponhando tipo meu dito lá assim Mó louco Tipo isso Aí tinha um outro negócio lá Que era um papelzinho Não sei o que tinha naquele droga papelzinho lá Mas eu não entendi nada Mas eu era louco Tinha umas bolinhas amarelas Uns trocos loucos lá Uns trocos cheios de cor Foi meio que demônio isso A pessoa começou a falar uns nomes lá Eu falei Beleza Depois é eu que fui um banana, né? Exatamente Dei de lá que eu tive interesse pela bioquímica Meu Deus Uma togekish Togitique Vem pra mim Togitique 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 20 Será que ele vai estar lá ainda? Duvido muito Pô, que o spawn dele já vai ter sumido Muito longe Ele já deve ter sumido já, mano Já sumiu já, meu parça Aí azedou a boca do balão, mano Minha esperança agora é esse trocador aqui Nossa última esperança E aí, tio bão Mesma coisa Toma, mano, olha esses trocadores Filho da mãe também Troca nada, é bão Deixa eu dar um bizu nesse aqui que eu tenho Esse aqui, gente Ele usa Tá, ele usa um boost de vazão Quando eu uso Tá, não compensa Best full, esse é o melhor Só que esse é imune Tipo, ele vem do Pokémon Poison Tá, mas Não faz sentido esse Bold Hypercute Isso aqui é bom Isso aqui é bom Bom Modest Não, não curto Na real, nós conseguimos um bom Que é aquele com Hypercute Que é tipo Não sei, sei lá O que é isso Gazão Gafiado Sei lá Mas isso é bom Eu sei que já foi bastante usado Eu não sei se está sendo utilizado ainda Eu vou dar uma pesquisada Para verificar como é que está A utilização daquele golpe Com ele Para ver se eles estão utilizando bem Eu realmente não sei se estão utilizando bem ele Mas provavelmente está ainda Porque tipo, foi bastante utilizado Ele daquele jeito É E Bold Dá para fazer ele como um suporte Baton Bass Dá para fazer um negócio maneiro com ele Para eu transferir para um outro Pokémon meu Só tem que pensar em qual Pode ser para o Septile Já que com O Griggs eu posso usar Sword Dance Então eu posso É Já que o meu Septile está com Um ataque speed muito baixo Eu posso Consertar nisso Utilizando Baton Bass Mas enfim galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou desse vídeo Deixe que like Se você quer que eu traga o vídeo Mais desse jeito Onde é um vídeo mais longo Mais curto Fazendo tudo que eu faço aqui no Pokémon Deixe que like boladão Não esquece de comentar aí E até o próximo vídeo Eu vou nessa Falou e fui